Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Se não é tudo que pare, a te manda sochere, Vilem estar mangueia, manguei um prazer, Milo André Rovelo, é de lhe molinava, Te não dica tudo leiave, a ser sagarava alma, Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amém. 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 Amém.